Já tem um colar aqui, vó. Estamos aqui no setor, que é o setor Nova União. A senhora acabou sofrendo... Foi a área da casa dela, que veio na cabeça dela? É. Ela estaria debaixo e acabou caindo. Ela estava sentada. Se correu, ela não quebrou. Quebrou no caso a área. Quebrou o pau da área e acabou batendo nela. É, eu estava lá em casa e fechou o magro. É? Aí... Aconteceu que ela... Cortou a cabeça ali, né? Tem um corte na cabeça. Olha, neste momento, a equipe do SAMU, o condutor Adjalma, junto com o técnico de fermagem, o Wesley, fazendo aí a imobilização na cabeça da senhora. Segundo informações, a área acabou caindo sobre a cabeça dela. Acabou ali cortando, muito sangue ali. Acabou você ver. Acabou cortando ali, em cima da cabeça. Este momento vai se colocar da prancha, com a mata ali. Socorro risco. O Wesley. Está fazendo aí. Fazendo aí. Fazendo aí. Fazendo aí. Fazendo aí. Fazendo aí. Da ambulância ali. Ela sentou ali na mata. Tranquilo. Vamos mostrar aqui. Procedimento agora aqui da equipe do SAMU. Colocando ela. Vai ser colocada agora ali. Está imobilizada. Aí, agora está tudo no jeito dele. Nós vamos imobilizar agora ela e colocar dentro da ambulância. Vai ser imobilizado ali. Colocado ali. Foi colocado com o lado sindical. A Djalma está ali. Também o técnico de fermagem do Wesley. A Djalma está ali. Dentro da ambulância do SAMU. Que é para você ver lá as imagens. A senhora. Deus. Dejou ela aí. De ter acontecido algo pior com ela. Você viu que a área ali é muito pesada. A área daquela certa pessoa. E está aí as informações. Olha gente. A área que a senhora. Acabou caindo em cima da senhora. Para você ver aqui. Você que está aí acompanhando a nossa programação. Olha o jeito da área. Caiu. Ela estaria sentada em uma cadeira. Acho que era aquela cadeira ali. E ela acabou aí sofrendo o impacto. Os pau acabou batendo na cabeça dela. E ela acabou aí sofrendo o corte. Essa área. Ela pegava ali assim. Olha só que situação. Está vendo? Para você que está aí em casa acompanhando. O estrago que essa área fez na cabeça da senhora. Ainda bem que Deus. Estava com as mãos sobre ela. É algo pior. Não aconteceu. A gente está chegando aqui no hospital regional. A gente acompanhando. Acompanhando a descida da senhora. Que acabou aí sofrendo. Essa parte lá que a área acabou caindo sobre ela. Muita sorte dela. Que algo pior poderia ter acontecido. A situação lá foi difícil. A área realmente. Você viu a imagem. Difícil a situação lá. Vamos falar com o condutor e socorrista de Jauma. Que atendeu a ocorrência agora. Nessa parte da manhã. Onde uma área de uma residência. Acabou caindo sobre uma senhora. De Jauma. Chegando no local. Não deu tempo de ir até o local. Onde essa área estava. Mas a senhora já estava na frente ali. Já esperando o socorro. Sim. Positivo. Quando a gente chegamos no local. Ela já estava sentada em uma cadeira. Em frente a casa dela. Na calçada. E a gente fez os atendimentos ali naquele local. Dica uma coisa. O corte que ela teve na cabeça. Foi um corte. Ou além de um corte. Além de ter escoriações ali. O que mais ela sofreu? O que a gente viu no momento é um corte. Está com um corte na cabeça. A gente fez o curativo compreensivo. E fizemos uma PH. E conduzimos até o hospital regional. Vimos ali que ela perdeu muito sangue ali. O corte na parte do couro cabeludo. Sempre solta. Acontece esse tipo de a pessoa. É perder muito sangue. Sim. Sempre no corte na cabeça. A pessoa tem a tendência de perder bastante sangue. Sangra bastante. Mas a gente chegou no local. E logo conteve o sangue. Parabenizar pelo trabalho de vocês. Você não conseguiu. Não conseguiu ir até o local lá. Mas a situação lá foi feia. A gente não entrou dentro da casa. Porque ela já estava por lá de fora. Com o portão fechado. E daí a gente já... O nosso foco é sempre na vítima. A gente chegou. Ela já estava naquele local. A gente foi logo atender. Ela nem vi lá. A área como foi... Como aconteceu. Mas só que a gente chegou onde ela estava. E já fez o atendimento. E... Parabenizar aí pelo trabalho de vocês. A equipe que atendeu a sua ocorrência de jogo. É eu e o técnico de enfermagem Wesley. Parabenizar aí.